E neste sábado no Vida Mais Leve, você sabia que a obesidade é considerada uma doença crônica? Para falar sobre esse assunto tão importante e esclarecer nossas dúvidas, o entrevistado da semana, Dr. Giancarlo Vanucci. Vamos falar com vocês no sábado sobre a obesidade que tem assolado muitas pessoas nesse mundo inteiro.